O grande evento da Romaria acontece por como a vida foi doada, por causa do Evangelho. A Romaria do ano retrasado foi um momento de grande animação missionária. A Romaria, para mim, é um momento que nos lembra que a vida cristã é uma vida de compromisso para com os pobres. Ser a voz dos que não têm voz. Sou o Padre Giovanni, de Itália. O Padre Ezequiel Aramin, para mim, representa a certeza que a vida tem sentido ser entregada. Entregada para o Evangelho, para os pobres. Padre Ezequiel Aramin fez essa causa comum com o povo que sofre. Pessoas mais simples. Pessoas que acolheu ele e também ele acolheu a causa deles. Como missionários, somos chamados para fazer a causa comum com pessoas que sofrem. Pessoas que não têm direito. Pessoas abandonadas da nossa sociedade. O Padre Ezequiel me ajuda a entender cada vez mais que Deus é o Deus da vida. Que chama todos para a vida plena. Para mim, Ezequiel é sinônimo de paixão. Paixão que vem da entrega e da partilha do sonho de Jesus. A vida que temos, o sonho, uma vida alegre, como o Padre Ezequiel escreveu. Eu sou missionário no Egito e quero verdadeiramente viver a mesma paixão. Entregar-la para construir o reino. O Padre Ezequiel reza por nós para ser capazes de viver o mesmo sonho que tu viviste. O Padre Ezequiel reza por nós para ser capazes de viver o mesmo sonho que tu viviste.